Tenho culpa, nem carrego mágoa Se for pra ser, que seja nunca por e-mail Ela só quer saber de blog, blog, blog A noite inteira vlog Qualquer tutorial pra promover nós dois Ela só quer saber de blog, blog, blog A noite inteira vlog Qualquer tutorial pra promover nós dois Tem dietinha, tenho culpa, nem carrego mágoa Se for pra ser, que seja nunca por e-mail Ela só quer saber de blog, blog, blog A noite inteira vlog Qualquer tutorial pra promover nós dois Ela só quer saber de blog, blog, blog A noite inteira vlog Qualquer tutorial pra promover nós dois Tem dietinha, tenho culpa, nem carrego mágoa Se for pra ser, que seja nunca por e-mail